Essa música aqui é simples demais, ó, sol menor, dó menor, ou esse dó menor aqui, ó, e ré com sétima, ou esse ré com sétima, sol menor, só isso, ó, sol menor, dó menor, ré com sétima. Sol menor, dó menor, você tem que perceber a mudança de acorde, tá bom? A hora que o acorde mudou, ó, mudou de acorde. Você pode fazer o que for, mas você tem que mudar o acorde no momento certo, ó, sol menor, dó menor, e ré com sétima. Pode ser vários acorde também, mas eu vou deixar só esses três, ó, sol menor, dó menor, ré com sétima, sol menor, dó menor, ré com sétima, sol menor, dó menor, ré com sétima. Esse aqui é o sol menor com sétima e nona. Música 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 Agora eu vou fazer outras opções, tá bom? Vou colocar o mi bemol, ó, sol menor. Música 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 Mesmo os acordes, ó, sol menor, sol menor, sol menor com nona, sétima e nona, eu faço assim, beleza? Música 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 Dó menor, ré com sétima, sol menor, dó menor, dó menor, dó menor, dó menor, dó menor, Música Música E ré com sétima, você pode substituir esse dó menor por mi bemol, ó, pode fazer esse mi bemol, ó, só menor, ó, agora mi bemol, ó, 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 pode fazer o mi bemol, dependendo da ocasião, se você estiver tocando sozinho, né? Música Música E assim vai, então o lance é treinar direto essa música, gerar direto, perceber a mudança de acorde e fazer conforme a música, beleza? Tamo juntos, um abraço, fiquei com Deus e até mais, fui! Música 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 Música